Boa noite, boa noite a todos do Beleza. Eu sou o Lennon, sou desenvolvedor de jogos. Já quero de antemão aqui já avisar que eu não sou palestrante, então não levo muito jeito para falar e tudo. Eu sou programador de computador, então sabe que tem uma diferença aí de programação e falar, né? E eu vou tratar aqui a respeito de um projeto, de uma tese de mestrado que eu estou fazendo no Laboratório Nacional, que é um simulador de realidade virtual para treinamento a pessoas lidarem com o autismo. Vou citar aqui, vou explicar um pouco melhor. Mas antes de começar, eu quero contar uma historinha bem rápida sobre mim. Eu sou, iniciei aqui falando que eu sou desenvolvedor de jogos e quando eu tinha seis anos de idade, eu ganhei meu primeiro videogame. E aquele meu videogame, o Super Nintendo, era um sonho para mim de poder jogar, porque ao contrário do filme, o videogame é você que faz o destino, né? Você que cria sua história, você que faz seu enredo. E isso mexeu muito comigo. E daí pra frente, no decorrer dos meus dois anos, a paixão pelo videogame, por tudo, foi só crescendo. E daí eu decidi ser um desenvolvedor de jogos. Vamos começar, então. Bom, quem sou eu? Sou o Lennon, tenho formação em jogos digitais pelo IFRJ, lá de Paulo de Fronten. Sou pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, lá no LNCC, lá em Petrópolis, do Rio de Janeiro. Sou organizador do GDG. O GDG é o Google Develop Group. É um grupo de desenvolvedores da Google. Eu selecionei ali o organizador do GDG, porque foi pelo GDG que começou essa ideia de fazer esse simulador para treinamento com autismo. Além disso, eu fiz uma escola, eu tenho uma escola de tecnologia para crianças, jovens e adolescentes, na cidade de Três Rios. E a gente está indo para outras cidades agora. A gente inaugurou uma no Shopping, em Nova Iguaçu, e temos em Paulo de Fronten também. Vamos lá. Como o GDG, a gente se organiza uma ou duas vezes na semana, através do Meetup, que é um dos encontros que a gente tem. E nesse encontro, em 2017, foi nos proposto uma ideia de a gente fazer um produto para a comunidade. E, olhando e analisando, não tinha o que fazer para a comunidade. Era uma coisa muito ampla do que pensar em desenvolver algo. Então, surgiu a ideia do que a pessoa sentia muito o bullying. Foi tratado isso na nossa reunião sobre o bullying. E a gente continuou com aquele sistema de ser uma coisa muito grande, muito ampla. Porque o bullying é uma coisa que a gente não consegue dimensão sobre isso. Então, vimos que quem sofre muito com o bullying. E foi daí a ideia de tratar sobre o autismo. E foi aí que aconteceu o nosso projeto, o projeto Contato. Esse é o nosso grupo de desenvolvedores da Google. E a gente se reuniu nesse dia, vendo que somos só desenvolvedores. A gente não tem todo o conteúdo para desenvolver algo para o autismo. Porque a gente não sabe o que é autismo. A gente não tem esse contato todo do que a pessoa sofre, qual é esse transtorno. A gente só programa, a gente só sabe linguagem de computação. E aí tivemos a ideia de reunir pessoas de diferentes formações da nossa. Aí tivemos o apoio de pedagogos, tivemos apoio de psicólogos, tivemos apoio de professores da rede municipal e rede estadual lá da cidade. E fomos conversando através disso. A gente tinha uma ideia, mas não tinha um jeito de trabalhar a ideia. E daí a gente pensou, por que não fazer, tratar isso através de um jogo, de um game para tratar sobre o autismo. Mas não para o autista. É um simulador, um treinamento para vocês que não têm contato com o autismo, saber como lidar com o autismo. E aí criou o nosso simulador, o simulador Contato. Aí foi de onde surgiu a ideia. Vou falar aqui o autismo, né? Que o autismo é um transtorno de desenvolvimento. Que geralmente aparece nos três primeiros anos das crianças recém-nascidas. E o que afeta? Afeta a habilidade social da criança e a habilidade de comunicação. Isso daí é uma coisa que você vê na hora, na criança. Porque o autista, a gente tem vários graus que diferem o autismo do outro autista. Tem grau 1, grau 2 e grau 3. Esse a gente está trabalhando no grau 1, que é o grau mais leve. Que é o sídome de Asper. É uma coisa mais branda no autismo. E uma coisa que a gente pode perceber em todas as etapas do autismo, em todas as classes, é que ele guarda o sentimento que ele sente só para ele. Ele não consegue passar... Por exemplo, ele está alegre, ele está feliz. Ele não consegue rir, consegue se divertir igual a gente. Que consegue transparecer todo esse nosso sentimento. O autista não consegue fazer isso. Ele está chorando, mas ele está alegre. Ele tem uma grande elevação desse transtorno muito diferenciado da gente. E a nossa ideia inicial, através desse treinamento, desse software, é mostrar para os professores, para a rede do ensino municipal, a rede do ensino estadual, como lidar com isso. Vou falar depois do jogo como é que é o jogo. Trouxe até um vídeo também para a gente mostrar. Vamos lá. Aí tem agora os tópicos do que o nosso projeto na área de educação. Estamos falando sobre a tecnologia, que ela serve como distração e entretenimento. Todos aqui, eu acho que jogam, todo mundo joga videogame, todo mundo conhece. E que é um meio que a gente usa para passar o tempo. É um meio que a gente se distrai, é um meio que a gente tira um tempo para a gente se divertir. Que é divertido jogar videogame. E que a gente pode trazer esse divertimento, essa questão do jogo, para tratar relacionadas coisas desse tipo. Eu, no laboratório nacional, lá onde eu faço pesquisa, a gente desenvolveu, há um tempo atrás, um treinamento de realidade virtual, para o médico fazer cirurgia de catarata. Então, além de ser um game, é uma coisa que o profissional, o médico, ele pode treinar ali sem ter pacientes, sem ter pessoas ali. Ele vai ter o software, vai ter uma mão mecânica, onde ele vai conseguir operar uma vista sem ter pacientes. Isso é uma coisa, isso é um jogo que a gente faz, que trabalham todos esses conteúdos. Aí a gente fez diversas pesquisas e consultas a especialistas, como eu disse antes, como somos só desenvolvedores, a gente não tem o conteúdo do outro lado. A gente só sabe programar. Então a gente correu atrás de pesquisa de pedagogos, de professores da outra área, para poder desenvolver junto com a gente. E aqui tem a definição do que é o jogo. O contato é um simulador voltado para pessoas que convivem com crianças, com o TEA, TEA Transtorno do Espectro Autista, que irá, através de objetos, mostrar um pouco do cotidiano dessas pessoas e crianças. Nesse simulador a gente trata do AVP, que é a atividade de vida diária, que é onde a criança quer se alimentar. O autista, ele não vai direto para o prato para se alimentar quando ele está com fome. Ele precisa de uma interação primeiro para ele poder se alimentar, para ele poder pegar o prato e comer. E nesse jogo a gente trata exatamente sobre isso. Eu vou mostrar aqui o jogo, mas eu vou exemplificar vocês aqui um pouco. A gente tem todo o cenário da cozinha e na mesa a gente tem um prato de comida. E tem a criança com autismo lá atrás que ele quer se alimentar. A gente tem que primeiro quebrar a barreira e iniciar o contato com ele, por isso o nome contato do simulador, para a gente oferecer a comida. No início do jogo você pode até oferecer o prato para ele, só que ele não vai pegar. Para ele, ele está com fome, só que ele não se sente seguro para ter o contato ainda com a comida. Então a gente tem diferentes objetos no cenário, aonde você precisa interagir no cenário para poder chamar a atenção dele, para ele poder vir e se alimentar. Essa é a grande realidade do Ultimo. Esse é o nosso projeto. A gente está desenvolvendo aí no jogo, que a gente tem só a primeira fase e a gente está trabalhando para fazer toda a parte do EVP. A gente quer trazer ele, além de almoçar, a gente quer fazer ele escovar os dentes, arrumar a cama, fazer todas essas atividades que a gente faz para que ele possa fazer também. Porque através desse simulador, a gente constatou em um artigo científico que o autismo tem cura. Então se a gente trabalhar com ele desde criança, desde cedo, aí ele consegue ter uma vida normal igual a gente. Isso é o grande barato de trabalhar com isso, pegar criança desde pequeno. Vamos lá. Aí tem aqui um grande diferencial nosso, dos outros simuladores, que existe pouco investimento a respeito de fazer projetos para a área da saúde, área social, área da comunidade. Então a gente pegou esse viés e a gente não teve nenhum recurso, nenhum recurso financeiro. nós como parte do GDG da Google, nós temos essa consciência de trabalhar a parte da comunidade. A gente tem outras profissões, a gente tem outros empregos, que a gente vive, faz as coisas, mas uma vez ou duas vezes no mês a gente se reúne e trata a respeito do que a gente pode fazer, do que o nosso conhecimento pode fazer para ajudar o próximo. Eu acho isso muito legal. Uma coisa que a gente tem é querer sempre ajudar as outras pessoas. Vou andar um pouquinho mais rápido, senão daqui a pouco não vai dar para abrir para perguntas. E aqui está a condição do projeto, está em fase de desenvolvimento, onde já possui um protótipo. Essa aqui é a nossa primeira arte, é a primeira parte do projeto. Aqui é onde eu falei, aqui são diferentes diferentes para ficar bem divertido o jogo. A gente fez o nosso personagem, que é o Theo. E ele fica em um ambiente cinza, escuro, bem escuro, para mostrar que ele não tem interação com a gente ainda. Então ele precisa da interação. Quando a gente vai tendo uma interação, vai pegando o livro, ou então toca o sino, mexe no catavento, tem uma bola, vai tendo cor, vai ganhando cor, e o personagem vai ganhando vida. Quando ele ficar com esse sentimento, aqui ele já está apto a pegar o prato de comida e se alimentar. A gente já conseguiu quebrar a barreira com ele. Já fizemos essa interação. Esse é o projeto 2D. Esse é o projeto que a gente está fazendo para o celular. Aqui nós trabalhamos melhor na arte, ali era só um protótipo. Aqui ele, como ele está atual, aqui continua com a mesa, com o alimento, a gente trabalhou melhor no personagem. E aqui a gente tem mais objetos no cenário para fazer a alteração, para fazer essa interação com o personagem. E aqui a parte 3D, que a gente está acrescentando óculos de realidade virtual. Então, além de ser um treinamento, você vai estar imersivo dentro do cenário. Você vai estar dentro da cozinha. E nada melhor do que aprender é você estar presente, é você achar que aquilo faz parte de você. E a realidade virtual traz isso para a gente. Nós pensamos que a gente está lá dentro. Isso é muito interessante dessa área. Porque a gente trabalha melhor pensando que as coisas são reais. Então, a realidade virtual traz isso para a gente. E aqui a gente tem um cenário da cozinha. Lá está de novo a mesa, ali vai ter um prato de comida, e o nosso personagem vai estar no fundo da sala. Esses são alguns vídeos que eu trouxe para vocês. Vou botar o vídeo aí. Essa é a interação do personagem. A gente oferece comida, ele não aceita. Porque ele não está apto. A gente vai, vai trazer e vai mudar todo o cenário. A cor já vai aparecendo. Agora ele já está apto já a pegar o alimento. já tem essa interação direta. Põe o segundo vídeo agora. Põe o segundo vídeo agora. Agora a parte 3D. E aí Amém. Então galera, esse é o projeto, vou abrir para perguntas agora, sei que vocês devem ter algumas perguntas para fazer, eu tenho aqui um pouco da inspiração do que a gente teve de inspiração para poder trabalhar e acertar os temas, a gente trabalhou muito no Criminal Case, que é um jogo onde a gente tem as pistas e temos que achar as coisas que estão no cenário, então essa é um pouco da interação que a gente teve com o Criminal Case, essa inspiração para a gente poder trabalhar nos objetos e fazer essa interação com o personagem. Aqui está a equipe que a gente trabalhou, eu sou o fundador e o gestor, tem um amigo meu que é o programador, que eu também ajudei na programação, tem um modelador 3D, tem a arte 2D e tem a consultora, que é ela que traz essas referências do autismo, fala as coisas com a gente. E eu quero agradecer a vocês, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Pergunta bem simples, em que fase que está o projeto, vocês já estão começando a aplicar, já tem resultado? Sim, a gente está no projeto no 3D do óculos e a gente está acabando de finalizar o primeiro cenário, que é a cozinha e a gente tem parceria com a Pestalose, que é uma escola de tratamento para crianças com esse problema. Então a gente tem, no final agora, no meio do ano, a gente vai aplicar ele dentro da Pestalose, para poder, até para ver como é que está o desenvolvimento disso e tudo. Eu tenho um contato direto, que lá na minha cidade, meu vizinho de casa lá, ele tem autismo. Então eu tenho um contato assim, como a gente altera, a gente mexe em algumas coisas, eu chego para ele e pergunto se está legal e tudo. Ele, no início, ele não queria botar o óculos, ele não se sente confortável com o óculos e tudo. E isso é uma dificuldade que a gente tem, para ter esse contato direto com o óculos. Mas como o simulador e o treinamento é para pessoas que não têm autismo, é legal a gente apresentar isso para os professores na rede municipais. Eu tenho uma professora amiga minha, professora da minha filha, onde eu também lego para ela que ela tem um autista dentro da sala de aula. E é uma dificuldade muito grande para os professores, hoje, lidarem com isso. Ele não tem esse treinamento. O professor, hoje, ele só chega na sala, passa a matéria e a pessoa que tem essa dificuldade toda reprova, porque ele não vai conseguir pegar, não acompanha, igual as outras pessoas. Então, a gente tem que trabalhar isso ainda. Mas está andando. Valeu. Deu, rapaz. Aqui, olha. Obrigada. A minha dúvida é se vocês pensaram em fazer um cenário exatamente para a escola. Até porque eu achei muito interessante a ideia e, como vocês falaram de bullying, eu acho que seria interessante, no futuro, as crianças saberem como lidar com as pessoas com autismo. Porque, para eles, é muito estranho o que está acontecendo. E eu achei que seria muito bem aplicado. Talvez tivesse um cenário para isso também. Pô, valeu pela dica aí. Legal. É interessante isso, trabalhar dentro da escola. Seria bem bacana. Eu vou acrescentar isso. A gente está fazendo os ambientes da casa, porque tem pais e mães, tios, avós também, que não têm esse contato todo. Então, nossa ideia inicial era ir nas famílias. Mas, como essa ideia também é legal demais, eu vou acrescentar ela para fazer na escola. Obrigado. Eu queria saber se vocês pretendem ainda fazer para trabalhar com os outros graus, que são um pouco mais trabalhosos e difíceis de lidar. A gente está pensando em ter isso. Só que, nos outros graus, a dificuldade é muito maior. Porque tem o grau 3, que é o grau máximo, o nível máximo. A criança, ela não tem nenhuma interação. Ela fica isolada. Ela tem constantemente ataques de crises e tudo. Mas, a ideia é a gente tratar do grau 3, para que a gente consiga diminuir o grau. Passar para o grau 2, para depois ir para o grau 1. Porque o grau 1 é um grau que a gente consegue trabalhar melhor. Já está sendo feito umas pesquisas do nosso grupo, para definir como fazer isso para os outros graus. A nossa ideia é trabalhar todos os graus mesmo, para poder solucionar esse problema de uma vez por todas. Já que o autismo tem cura, a gente quer trabalhar com isso. Opa, bastante perguntas. Boa noite. Como que vocês estão pensando em fazer a avaliação se efetivamente esse jogo vai contribuir para a formação de pessoas que lidam com autistas? Como que vai ser essa parte da pesquisa, a avaliação da efetividade do jogo? Então, a gente tem os professores dessa rede Pestalosa e tudo, elas têm uma tabela de avaliação, onde ela vai ter o contato direto com o aluno que está com esse problema e está fazendo o autista. Então, esse relatório a pessoa vai preencher antes de fazer esse treinamento, que é o professor, ou o pedagogo, ou o instrutor da escola. E depois que fizer esse treinamento, ele vai responder um outro questionário. É aí onde a gente vai pegar a diferença do outro e ver o que está realmente mexendo, o que está sendo alterado, o que ele está aprendendo com isso tudo. Para não ser só um jogo, para não ser só uma realidade virtual lá sem fundo nenhum. Para ter essa questão do aprendizado, vai ser forma de questionários. legal, acho que acabou. Então, quero agradecer de novo aqui por vocês estarem aqui, olharem a palestra, muito obrigado. e espero estar aqui na próxima Campus Party para mostrar como é que estava o resultado desse final aqui. Obrigado.